Farol do Saber, você é um marco e as pessoas atribuem muito a sua gestão. E de onde surgiu essa ideia do Farol do Saber? Do Museu do Vaticano. Eu estava com a Margarita na sala do rei Ptolomeu Filadelfo, aquele que é o amigo das letras, observando as esculturas daquele lugar sagrado da sabedoria. E daí passou uma freira com um monte de criancinhas, que estavam também tendo lição sobre o rei de Alexandria, que fez a biblioteca de Alexandria, a primeira biblioteca do mundo, que ficava ao sopé do Farol de Alexandria. E eu imediatamente tive uma iluminação de desenhar um farol na porta das escolas, com 5 mil livros e com uma lan house pública, porque era o advento da internet, em 93 era o ano da internet, para provocar nas pessoas a democratização da informação. Agora, nós temos também Farol do Saber e da Inovação, que são biblioteca, lan house e impressoras 3D, que as crianças chamam, os curitibinhas chamam de fábricas de brinquedos. As crianças estudam um livro, veem os personagens do livro, por exemplo, O Rei Leão. E daí passa um tempo, eles escrevem uma redação, depois eles fazem um protótipo, daí eles desenham os leõezinhos, e daí fabricam os leõezinhos e levam para casa. Ah, que maravilha. Porque daí são três linguagens. A linguagem da compreensão, da pedagogia, a linguagem letrada, que é de ler a história, e a linguagem da prototipia, ou a linguagem do desenho, a linguagem da robótica, que é a linguagem do futuro. Mas nada se compara a um cérebro que lê. Por isso eu insisto muito na leitura. Nada se compara a um cérebro que lê. Eu li um artigo, aliás, no Servatório Romano, que você me dava assinatura, uma época. Você, Padre Reginaldo, que era um livro de neurolinguística de uma alemã que falava que, quando uma criança estava sendo alfabetizada, ela, por exemplo, lia assim, a crencinha lia, Ivo viu a uva. Para Ivo, dava um risquinho, fazia uma tomografia na criança, na hora que estava aprendendo a ler, ela via um risquinho de luz. Viu, ela recebia outro risquinho de luz na tomografia. A uva, ela recebia um outro risquinho, que eram as uvas. E daí o cérebro que lê vai provocando luz. A leitura marca a impressão do cérebro humano por neurolinguística com a luz. A palavra é luz. O evangelho é luz. O verbo se fez luz. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez luz. É a luz do saber. Por isso que o farol do saber é um farol. Podia ser um poço. Se eu fosse um egoísta, faria um poço de conhecimento, para esconder tudo no poço. Tenho ódio de poço. Poço para enterrar coisas, tesouro, acumular, é ruim. É bom luz, porque luz irradia, luz se propaga com velocidade, luz ilumina o mundo. E nós somos da cidade de Nossa Senhora da Luz, e nós temos a obrigação pelo evangelho de sermos luz. Legenda Adriana Zanotto